Foda-se. Meu Deus! Ai, meu Deus, hoje tá horrível, me desculpem! Me desculpem, jovem! Me desculpem! Fala aí, meus queridos, mais uma partida da Liga dos Youtubers, hoje, Patife e Fred, jovem. Sim, Fred Vasco está aqui comigo, um baita produtor de conteúdos de FIFA. Se você não conhece o canal do Fred, o link tá aí no topo da descrição, entra lá. O canal da Liga dos Youtubers tá aí no topo da descrição, tá? É muito importante que você entre lá e se inscreva para acompanhar os melhores momentos desse campeonato maravilhoso e as partidas com narração, porque aqui, amigão, aqui é zero, vai comer solta, porque o Igor está on fire. O Igor, um beijo, se você não conhece o canal do Igor também, Igor BMX, busque-o, que o cara é foda, tá? Vambora que meu time tá pronto, meu time tá pronto. Tem um tempinho pra arrumar ainda, eu sempre gosto de dar uma mexidinha no time, né? Então, dá uma mexidinha aqui no time, eu vou deixar o Fernandinho, nunca mais vou tirar ele. No último vídeo, na hora que o Igor cortou, desculpe, ele cortou uma parte que eu me corrigi. Eu não falei que o Runei era volante, tá? Eu falei que o Runei daria pra fazer volante, porque ele é rápido, mas não que ele é volante. Inclusive, eu falei, não, ele não é volante, mas no corte, eu sei o que eu falei, o Runei é volante. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Bom, então vamos lá. Di Maria tá certo, tudo certo aqui, mano. Eu não vou mexer nesse time, não. Vambora, vamos que vamos pra mais uma surra. Não, mentira. Eu acredito. Eu também. Se você acredita, taca o dedo nesse like aí, filhão. Vambora. O Fred tá arrumando o time dele ainda. Tô nervoso, mano. Nossa, a FIFA me deixa nervoser. Essa liga, mano, tá sendo muito da hora. O mais legal dessa liga é o fato de que eu tô começando a jogar FIFA, né, mano? For real. Eu tô jogando as partidas no foot lá, velho. Pô, e o nível dos caras que eu jogo aqui é foda, brother, né? Quando eu vou jogar lá e o meu áudio bugou, ó o meu áudio bugou. Olha esse gol, hein? Se eu fizesse aí no jogo, hein? Tô nervoso. Você tá nervoso? Eu tô nervoso. Patife e Fred Vazquez. Vambora. Tem que tomar cuidado com o Fred. Fred joga bem demais, mas eu já virei meme na liga, então tá todo mundo tentando só garantir três pontos comigo e tentando me golear. E é nessa hora que a gente surpreende, amiguinhos. Corre, 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 corre. Vem marcador, vem marcador, vem marcador nele. Não pode dar esse espaço todo, não. Caceta! Deu ruim? Calma, ele abriu, não. Calma, o Sterling... Caraca, eu não acredito, mas tem dois minutos de jogo. Fred, calma. Ah, mano, desviou no cara ali. Sério, eu não vi que tinha desviado nele. Foi por isso que a gente não conseguiu. Ok, calma. Caraca, fudeu. O meu áudio tá falhando muito, mano. Vocês vão ter que aguentar esse áudio ruim mesmo, porque eu não vou conseguir parar. Foda-se. Meu Deus! Meu Deus tá horrível, me desculpem. Me desculpem, já, vez. Ah, você é cagada, fila, longe. Aida, que cagada. Maladro, eu fui chutar a bola pra ela sair, pra eu poder arrumar o áudio. E aí, o que aconteceu foi que eu encaçapei essa bola, maladro. Encaçapei, velho. Caraca, mas é, empatamos. Empatamos com um baita de um gol. Fred deve ter... Vai lá no canal do Fred. Assiste esse vídeo e vê o que ele falou do meu gol. Se ele assumiu que foi um golaço, ele falou que eu fui cagado. Quero saber, o Fred é um cara competitivo, entendeu? Entendi, entendi. Ah, mano, meu áudio tá falando de novo. Porra, a placa se captura. Não! Olha, de novo, mano. É sempre no meu ataque, velho. Caraca, essa partida vai ficar toda bugada, mano. Porque eu tenho que tirar a tela e colocar de novo, pra ela não morrer assim. Ah, mano, jogar com a placa... Não! Ah, mano. Mano, não pode ser, velho. O dia que eu tô jogando um negócio da hora, o computador me ferrar é foda! É sim. Vamos lá, gameiro. Bela bola, gameiro. Oi. Vai, filhão! Ah, velho. Meu Deus. Boa, Marquinhos. Garoto no bote. Ih, tá falhando de novo o áudio, amigos. Ferrou. Ferrou, velho. Eu não vou conseguir jogar essa partida assim, não. Caraca, eu não acredito que minha placa se captura desde eu morrer, velho. Ai, meu Deus! Gameiro segurou essa bola. A gente ganhou o lateral. E o áudio está falhando. De novo, já. Vê esse primeiro tempo. Tadinho do Igor pra editar esse vídeo. Tadinho do Igor. Não dá espaço, queridos. Não dá espaço, queridos. Calerron vai correr, velho. Ele vai lançar a saque, ele vai jogar. Não, ele vai dribar, ele vai dribar, ele vai dribar. Ai! Ele tentou jogar a bola na área, jovens. Pressão. Pressão do Fred. Segurei. Segura, time! Teres, tag na bola, filhão! 30 minutos de jogo ainda dá, hein, queridos. Eu acredito. I do believe. Eu cantei em inglês, tá? Porque eu sou chique. O Fred quer abrir pra ficar tranquilo, né? Pra eu não dar outra... Outro... Meu Deus, mas o Eduardo tá falando de novo toda hora. Cara, esse primeiro tempo... Tá uma porra. Toca aqui em cima do Thiago pro Evra. O Evra não vai fazer muita coisa, então troca aqui. Não consegue, né? Ah, Ribery, eu dominei errado, Ribery. Que merda, hein? Agora deu ruim. Hum, agora deu ruim pra cacete. Marquinhos segurou essa bola, Tênis, tag, não me faz passar esse nervoso, meu querido! O Fred pra azul. Então tá bom, calma. Ele ajeitou o time dele pra cobrança de escanteio. A gente tem que se posicionar bem. Já levou o gol de escanteio no campeonato. Minha Nossa Senhora foi na cabeça do Thiago. Beleza, ele segurou. O Marquinhos está... O que o Marquinhos tá fazendo aqui? O Marquinhos é meu zagueiro alto. E aí, de novo! O áudio do jogo está uma merda. Porcaria! Cara, o contra-ataque desse maluco é embaçado! Ele vai tocar. Ser desgraça! Boa, Ter Steg, garoto! Boa, Ter Steg, garoto! Como pega esse goleiro? A bola vem e ela gruda na mão desse monstro! Ó! Se a gente segurar esse placar aqui, tá bom. Fernandinho segurou! O Marquinhos, a bola isola a Marquinhos! É fim de primeiro tempo. Eu vou arrumar minha placa de captura nesse meio tempo. Então eu já volto! Estamos de volta. Não teremos alterações. Eu creio que o Fred também não mexeu em nada no time dele. Então vambora, porque meu time titular é meu time titular, né, jovem? Então vamos tentar tocar a bola aqui em cima. Ah, garoto! Tinha que ter batido colocada, velho! Botamos uma pressão! Fudeu! Ter Steg, jovem! Esse maluco é muito foda e o áudio parou de travar, vocês perceberam? Eu consegui arrumar no intervalo. Ok, sem choro dessa vez. Ter Steg, mito! Bola jogada na área. Fernandinho chegou tirando. Terlin. Ter Steg, jovens! Novamente muito bem nessa bola. Nossa, quase me enrolei. Eita, eita! Olha, olha aí, olha aí, amigos. Tudo burrice. Eu não creio, eu não creio. Esse gol, ele foi se moldando tão lentamente. Foi uma tortura, velho. Foi uma tortura. A torcida do Juventus está cabisbaixa, jovens. Eita, é muito rápido. É muito rápido, gente. E agora? Eu não consigo acompanhar esse pace. Benatia segurou mais uma. Conseguimos achar aqui o espacinho para o Ribeirinho. Pô, cara, por alguns segundos eu achei que ia dar, hein? Di Maria para o Draxler. A jogada ficou óbvia. A gente correu com o Danilo por aqui. Abrimos um espacinho. Foda-se! Errou! Malandro! Eu achei que ia sair, jovens. Eu achei que ia sair, não deu. Não perde essa bola aqui para o Bele. Não pode. Foda-se! Quase arrumei um espacinho ali com o Di Maria, hein, jovens. Quase, quase. Hum, agora deu ruim, hein, pessoal. Hum, tá impedido? Eu vi o jogo parando. Tá impedido, tá impedido. Ainda bem. Tive que tá tudo muito estranho, jovens. Nada estava normal. Estamos vivos ainda na partida. Esse gol teria jogado uma pasada de terra, né, em cima do nosso túmulo. Mas não, ainda não. Fui o Di Maria que botou essa bola. Fui o Di Maria. Dá dessa não, brother. Pô, Di Maria, dá dessa sim, brother. Hum, garoto. A bola... A situação não tá muito fácil. Eu bati. Arrisquei. A bola desviou. Isso tá na mão do goleiro Navas. Tava óbvio. Mas esse porta-luz não tava. O Calerum bateu. O Teres Tag segurou. Eu vou dar um chutão pra frente e rezar, velho. Porque assim, não dá pra tocar a bola aqui atrás, não, nesse momento. Caraca, velho. Tá muito apertado ali. Eu não consigo achar espaço. O Fernandinho pegou essa bola. O Di Maria pegou também. Puta vida, velho. Mas eu não acho espaço na hora de finalizar, manos. Ele tá com espaço pra tocar. Ele abriu. Bateu. O Teres Tag segurou. O malandro. Mantém a gente vivo no jogo pelo menos por mais um instantinho. 3x1 é um bom placar. 4x1 é lavada. Segura. Segura, Patifinho. Teres Tag, velho. É só bola, jovem. Tem que tirar essa bola de qualquer jeito. O gameiro tem espaço pra correr. Não tem, não. Não tem, não. Tomou um jogo de corpo ali, amigo. Vai ficar uma semana sem olhar pro lado. Foda-se. Mentira, foda-se não. Ai, rapaz. Não deu. Não deu, jovens. Mais uma partida. Quer ver esse vídeo? Você zoeira? Entra no canal do Fred. Se inscreve lá. Deixe seu like. Banda um comentário. Vim pelo Patif para ver alguém jogando bem. Porque a gente foi mais uma surra, queridos. Mas estamos melhorando, jovens. Essa liga aqui é a minha liga de entrada. Calma. Ainda teremos muitas outras. Tem mais jogo aqui, hein? Fiquem de olho no canal. Se inscrevam. Deixem seu like. Muito obrigado. Um beijinho. E tchau.